Esta semana, os deputados podem votar aqui no plenário uma proposta de nova lei de licitações para o país. Por que esse texto é importante? Porque pretende substituir as atuais leis de licitações do pregão e do regime diferenciado de contratações, o RDC, e assim trazer novas regras para bilhões e bilhões de reais que são gastos todos os anos pelos governos em compras e contratações de serviços. Entre as novidades, novas formas de contratação e um seguro para as obras para evitar que fiquem paradas caso a construtora tenha problemas. Parlamentares têm discordância sobre o texto, por isso a versão que será votada aqui no plenário está sendo negociada. Ele combate de fato a corrupção, ele dá diretrizes mais claras para combater a corrupção, ele permite ao Estado brasileiro de comprar inovação, então vai ser permitido para prefeituras, governos de Estado e para o governo federal comprar, por exemplo, serviços de startups, comprar questões de inovações super avançadas. O fundamental do projeto é obrigar a que sejam obras seguradas. O segundo ponto é impor ao poder público os procedimentos de licenciamento ambiental. Hoje são as empresas vencedoras que apresentam ao poder público os estudos de impacto ambiental. O projeto diz que é o poder público que vai ter que fazer esses estudos, quer dizer, onera o poder público. A tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, também pode estar em foco esta semana aqui no plenário Ulisses Guimarães. Isso porque pode ser votada a medida provisória que autoriza o pagamento de R$ 600 para vítimas do rompimento da barragem de minério, que deixou cerca de 270 mortos. A expectativa do governo é fazer 2.280 pagamentos a quem recebe Bolsa Família e idosos e deficientes de baixa renda. Tanto aqui na Câmara quanto no Senado não haverá nenhum processo de obstrução, até porque todos estão comovidos. Outro tema que pode ser votado por aqui é a mudança nas regras de tramitação das medidas provisórias. A proposta quer, por fim, uma reclamação antiga dos deputados e senadores, de que quando o assunto chega aos plenários para serem votados, não há tempo suficiente para análise e discussão. A ideia inicial é fazer isso que o jornalista Tiago Ramos explica para a gente. Uma medida provisória é uma lei, assinada pelo presidente da República. Ela tem validade imediata, mas ela é analisada pelo Congresso. Hoje funciona assim. A medida provisória sai do Palácio do Planalto e é, primeiro, analisada por uma comissão mista, com deputados e senadores. Depois, ela vai para o plenário da Câmara e, depois, para o do Senado. Se houver alguma mudança, ela pode até voltar para o plenário da Câmara, o que raramente acontece. Esse caminho vai mudar. A ideia é que, saindo do Palácio do Planalto, ela vá direto para a Câmara, primeiro numa comissão especial, depois para o plenário. Se aprovada, ela segue para o Senado, onde também é, primeiro, analisada numa comissão especial e depois pelo plenário. Se houver alguma mudança, ela volta para a Câmara, muda o processo e mudam também os prazos. Hoje, uma medida provisória vale por até 120 dias. O prazo vale para o caminho todo. No futuro, os prazos serão divididos. A Câmara terá, inicialmente, 80 dias. Depois, o Senado, 30. Sobram ainda outros 10 dias para a Câmara analisar as mudanças feitas pelo Senado. Isso pode acabar com o conflito entre Câmara e Senado, que disputam tempo para analisar medidas provisórias. Tudo isso está na pauta oficial de votações aqui do plenário. Mas o que, de fato, vai ser votado, dependerá da reunião de líderes partidários com o presidente da Câmara, prevista para esta terça-feira. Você pode acompanhar as votações de perto, ao vivo, aqui pela TV Câmara, no nosso site ou pelo nosso canal no YouTube. A gente se vê!